Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar e esquecer tudo o que está nos tirando a paz e deixando desanimado e triste? Vamos acalmar a nossa mente e nosso coração, substituindo os pensamentos negativos pelos positivos. Pensamentos negativos geram ansiedade e ansiedade geram doenças. Fique à vontade, deitado ou sentado, de olhos abertos ou fechados, como achar melhor. Durante toda a meditação, respire profundamente pelo nariz e solte pela boca lentamente. Sempre foque na respiração. A respiração é muito importante, acalme e abaixe o estresse. Quando terminar a meditação, vai se sentir muito bem. Vai sentir uma paz de espírito muito grande. Começando, respirando suavemente. Relaxe sua testa. Relaxe sua língua e garganta. Sempre respirando. Fale para você mesmo em seus pensamentos. Sou o filho de Deus. Sou feliz. Tenho a paz dentro de mim. Ninguém vai tirar a minha paz. Porque Jesus disse, não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Sempre respirando profundamente pelo nariz e soltando pela boca lentamente. Isso. Vai relaxando seus ombros. Até os dedinhos das mãos. Sempre sentindo a sua respiração indo e voltando. Vamos fazer uma afirmação. Que você vai se libertar de todos os pensamentos negativos. De todos os traumas de infância. E de tudo que está te tirando a paz. Respire profundamente. Deus é contigo. Ele sabe de todos os seus pensamentos e problemas. Todas as dificuldades ele sabe. Até quando cai uma folha da árvore. Ele já sabe. Antes de cair. Entregue a ele suas angústias. Tudo que ele faz é bom. Se você se sente rejeitado, desprezado. Você, para Deus, é muito importante. Deus te ama do jeito que você é. Ele te fez único. Não existe ninguém com o seu DNA. Você é especial. É amado. E você merece a sua aceitação. O seu próprio amor. Sempre respirando, calmamente. No seu limite. Relaxe seu peitoral e abdômen. Sinta o silêncio e a calmaria tomando conta do seu corpo. Sempre respirando profundamente pelo nariz e soltando pela boca. Agora, vamos dar uma ordem para o seu subconsciente. Que ele cancele qualquer trauma ou crença negativa que está te causando insônia, angústia, sofrimento, dor espiritual. Não importa o que seja. Você sabe o que é. O que está te deixando triste. Agora, ordenamos que, em nome de Jesus, que sejam eliminadas. Na Bíblia diz que entregue suas preocupações ao Senhor e ele susterá. Jamais permitirá que um justo venha a cair. Sempre respirando, calmamente. Com o corpo totalmente relaxado. Você vai sentir uma sensação de bem-estar muito grande. E essa sensação de relaxamento vai descendo pela sua coluna vertebral. Coxas. Pernas. Até chegar nos dedos dos pés. Mexe lentamente os dedinhos. E relaxe. Aquela criança medrosa que vivia dentro de você, só chorando. Se culpando por tudo. Implorando amor das pessoas. Nesse momento não existe mais. Fale para você. Mas fale com convicção e com certeza. Eu me amo. Repita mais uma vez. Para você ter certeza. Eu me amo. E abra os olhos se tiver fechado. Quando abrir os olhos, vai ver ou imaginar uma luz brilhante bem forte. Sinta uma alegria e uma paz enorme dentro de você. Um bem muito grande. Uma paz de espírito. É o espírito santo na direção da sua vida. É o espírito santo na direção da sua vida. A partir de hoje, ele está no comando de tudo. Agora, dê um sorrisinho para você mesmo e fale em voz. Deus. Eu me amo porque sou amada por Deus e por todos. Eu sou um vencedor. E amo a Deus acima de tudo. Ele é minha rocha e minha fortaleza. Deus proverá. Amém? Até mais. Fique na paz de Jesus.